Gato Aba com Amendoim Entrou um morador lá do rio Cavacaí E na costa desse rio ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia uma cobra sucuri E aquela cobra fazia todo pescador fugir E eu contei pro meu cumpadre, ele garrou, pegou a ri Convidou pra nós ir lá e eu já me arrependi Pra ele não ir pra vencer, eu fui obrigado a ir Lá na costa desse rio veio a cobra sucuri Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra, meu cumpadre também viu A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo, deu uns quatro ou cinco pio Gato Aba com Amendoim Meu cumpadre vendo a cobra, já foi largando as tamancas Deu um jeitinho no corpo e da sua faca arranca A cobra veio piando, veio subindo a barranca E eu também já fui subindo num pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo como o homem se desdobra Aí vi que meu cumpadre tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra Depois da cobra comida, meu cumpadre embraveceu Olhou para mim e disse, por que foi que tu correu? Ora, ora, meu cumpadre, tu bem sabes quem sou eu Eu tava louco de medo da cobra que tu comeu